Nós estamos indo agora no bairro São José, nos prédios do CDHU. Naquele local, ele tem um tráfico muito pesado. Nós estamos indo juntamente com uma outra viatura de rádio patrulhamento para tentar fazer um cerco no local e tentar localizar esses indivíduos que estão cometendo o tráfico lá. Nós temos que ter muita cautela para adentrar esse escondimento habitacional devido à existência de armamentos lá pelo local. Pode ser que tenha pessoas armadas fazendo a segurança das biqueiras e a gente tem que entrar com muita cautela. Nós estamos indo juntamente com outra viatura para tentar fazer esse cerco da melhor maneira possível, para tentar deter esses indivíduos. As viaturas se posicionam na entrada da comunidade. Aqui é o local, né, tenente? Aqui é o local, chegamos no local já. A estrada se encontra ali atrás. A gente já vai desembarcar da viatura e fazer a incursão a pé para tentar localizar os indivíduos. O deslocamento é dificultado pela escuridão na mata. Por isso, o treinamento dos policiais é decisivo para esse tipo de operação. A gente já está me Спundita com um informado. Agora, cumprir nesses cuidadosos sobre o culto do leurpe gelato. Agora, você encontrarRIVÊ接 daddy atuação ao Brian Pretorio. Sobret Ю Vai, vai, vai... Cuidado. 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 Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Não, não, só, só tem o dinheiro. Cadê o dinheiro, então? Cadê o bagulho? Fazer a revista aí, minuciosa. Júlio, troca o cigarro aí, troca o cigarro aí. Fazer a minuciosa na cintura, já levantei ele, vamos fazer a revista lá. Só tem o dinheiro. Você tava no tráfico, Arnal? Tava, só. Tava no tráfico? Você tava no tráfico? Tava no tráfico. Fala, responde, responde, responde pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tava ou não tava no tráfico? Tava ou não tava no tráfico? Tio já falou que tava no tráfico. Você tava ou não tava? Tá bom, não, 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 não. Então você tava, então pronto. Tô pronto. Levanta. Só tava você na hora, tiozão? Só. Já foi preso, mano? Já, sim. No quê? Foi preso no quê? Já foi preso no 5,7 e... Tá. No 5,7 e tráfico? É, mas é antigo já. Pelo louco, tiozão, antigo não. Onde tá o resto, tiozão? Não tem não, senhor, acabou. Você tem quanto em dinheiro? Tem 90 reais. 90 reais? A bronca vem quanto? A bronca vem quanto? Nossa, tava com uma. Tava com uma? A gente vai procurar. Eu vou procurar, vou procurar em tudo em volta aqui. Senhor. Eu tô falando sério. Senhor. Ó, não tem nada não, se tivesse é muito legal. Beleza, então. O senhor foi preso no quê mesmo? Fui preso em 97 no assalto. Assalto? Aí eu fiquei 13 anos na rua. No 5,7, você que tava com o canhão? Não. Quem que tava com o canhão? Um dos moleques. Um dos moleques? Onde ele arrumou o canhão? Aí ele comprou, trabalhou de pintor uns dias e ele comprou. Tá certo. E o que que você foi preso no outro? Tira o banheiro aí. Foi agora, em 2015. O que que foi? Um tráfico forjado. Tráfico forjado? Foi forjado o tráfico? É, porque eu não tinha nada, tinha acabado de acordar. Ah, tá. Não, até então era ponto mesmo, mas... Era ponto, você tava traficando mesmo, mas você tava traficando mesmo. Então vamos lá. Foi forjado, certo? Da outra vez que você tá dizendo. Beleza. E agora? Você tava traficando ou não tava traficando? Não, agora eu tô com dinheiro aqui, mas... Dinheiro do tráfico, não é? Você tem cota aí? Tem cota, Diogo. Tem, acho que 95 reais. 95 conto? E cadê o real? Nossa, eu tei isso, tá bom. Troca isso aí. Eu sei como que funciona aqui, o polícia aqui sabe, o polícia aqui sabe. A gente trabalha aqui, não é de ontem. A gente não tá aqui pagando um idiotaio não, viu? Viu, tiozão? Você tá querendo atirar com a nossa cara? Você vai trocar ideia ou não vai? Não tem mais nada não, Zé. É isso que você tem pra falar então? Não tem mais nada pra falar então? Não, não. Tá bom, então tá certo. De que hora que é você dar o trampo? Oi? De que hora que é você dar o trampo? Pô, e agora que eu tava lá em cima lá, beijando? Não, não tem o que se me ficar aqui embaixo não. Acabou de falar que tá no tráfico, agora você não tá? Não, agora eu não falei que eu não tô. Sua palavra faz curva então. Não, não falei que eu não tô, falei que eu tô. Você tá então, e de que hora você começou a dar o trampo aqui? Agora. Agora que hora? E a cartão acabou a bronca? Oito horas, então fala a hora se eu te perguntar. Você assume de que hora? Oito horas. Oito horas. E quem que te deu a bronca? E tem que hora que é? Ah, com um lugar de bicicleta ali na frente. Responde pro policia aí. E até que hora vai o seu trampo? Aí, até meia noite. Até meia noite? Então, tem um bagulho útil. Não tem, senhor. Você entendeu? Tô esperando o moleque pra ver, mas não vem mais. Porque o moleque serve de hora em hora, o que acaba? Não, é de vez em quando. E como é que ele sabe a hora que acaba? Você dá um toque pra ele? Cadê o bondinho? Como que você avisa? Cadê o bondinho? Como é que avisa? Eu não gosto do celular, não sei mesmo. Você avisa como então? Como que você avisa ele? Ah, ele vem aqui, aparece de vez e fala. Esse papo só tá moral, hein, mano? Eu vou procurar, tiozão. Firmeza? Pode ter certeza que eu vou achar. Diante da situação, nós localizamos o indivíduo que estava na prática de tráfico de drogas. Com ele se encontra dinheiro. Agora nós vamos fazer uma busca no local. Um local bem vasto. A gente tem que fazer uma busca minuciosa pra ver se a gente consegue localizar o restante da droga. Aí. Excelente, hein? Aparentemente, maconha. Maconha, dinheiro. Dinheiro. Tem dinheiro ali embaixo também. Tem mais dinheiro com ele, né? Dinheiro trocado, maconha. Trocado, maconha. Deve ter mais coisa aqui atrás, então. E eles costumam dividir em porções, né, Tenente? Pra... Sim, eles costumam. Pra vários lugares, na verdade, né? Exatamente. Como eles já sabem que nós vamos procurar, eles esperam que nós não localizemos tudo. Pra que eles tenham o menor prejuízo possível. Então, nós aqui nos localizamos um ponto onde ele costuma guardar. Agora, nós vamos continuar as buscas pra ver se nós conseguimos achar mais droga e mais dinheiro. É muito comum, em três, quatro pontos distintos, eles guardarem diversas porções, diversos tipos de drogas e separar também o dinheiro. Fracionar todo o dinheiro que eles acabam arrecadando durante o turno de tráfico deles. Então, vamos pegar o resto lá? Vamos lá, mostra lá. Vamos mostrar pra nós lá? O que é que fazia, né? O que é que fazia? Resolveu falar, né, policial? Então, o outro policial estava fazendo a entrevista com ele. Resolveu entregar ao policial onde está o restante da droga. Tem quanto aí, o meninão? Não sabe? Isso aí eu quero trabalhar a noite inteira, é isso? É isso, eu quero trabalhar a noite inteira. Oi, estilo. Coloca do lado daí. Coloca do lado esse aí também. A droga do lado aí. Senta em cima da mão aí. Coloca essa droga do lado ali também, depois. Olha aí. Mais maconha. Pino. Aparentemente cocaína. Aparentemente cocaína. E crack também. É pino e crack. Continua fazendo a busca aí. Um pouco mais pra lá. Ô, Steve, fica você aqui. É, dá uma olhada nas caixas. É muito comum também guardar dentro de caixa de cigarro. Tem que fazer a busca em todos os locais que aparentam ter algum tipo de fundo. Caixinha de cigarro é muito comum. Aqui, ó, Steve. Mais um. Mais um, tenente? Mais um. Quanto mais mexe, mais aparece, né, tenente? Exatamente. Bom, como nós pegamos, nós detivemos o indivíduo alguns metros aqui à frente, aqui é um local de passagem dele. Como pode perceber, lá atrás tem... Mais um aqui, ó. Mais nada ainda. Mais droga. Chefe, tem que olhar... Olhando embaixo do... Aqui é um local de passagem. Ele trafica ali na rua, que se encontra atrás de onde nós estamos agora. Aí, quando a viatura embica na rua, o indivíduo, ele se evade aqui pra esse local, que é um local muito vasto. Aqui já tem um córrego ali embaixo. Aqui é uma área de mata. Aqui é uma área de prédio. Geralmente, os indivíduos, eles são desses prédios aqui. Eles residem nesse conjunto habitacional, que é um conjunto habitacional muito humilde. E eles se evadem pra dentro dos prédios e fica muito difícil a localização desses indivíduos lá dentro. Esse buraco na cerca aqui não foi feito por policiais, não foi feito por uma população de bem. Foi feito pelos próprios traficantes como um meio de fuga deles. Aqui, ó. E foi justamente onde nós localizamos o indivíduo. E foi justamente onde nós localizamos o indivíduo.